Olá, eu sou a madame das frutas e você provavelmente me conhece por causa do nosso pomar, que hoje é o maior do Brasil com 3 mil espécies frutíferas. Porém, o que talvez você não saiba é que eu também sou empreendedora. Pois é, eu criei uma empresa de cosméticos onde todos os produtos são inspirados nas frutas desse lugar. E um dos produtos é esse aqui, com extrato de baru, exatamente embaixo da árvore que eu me encontro. O baruzeiro pode chegar até 25 metros de altura, com um tronco podendo atingir 70 centímetros de diâmetro. É uma árvore imperiosa, de copa densa e arredondada. Ele é brasileiro e nativo do cerrado. É uma fruta lenhosa, de cloração marrom e protegida por uma casca dura, com uma única castanha comestível dentro. Infelizmente, essa espécie tão rica está ameaçada de extinção, devido ao avanço da agropecuária e da extração de sua madeira. A semente é uma iguaria cada vez mais apreciada e muito nutritiva, embora a dureza da casca dificulte sua obtenção e requer técnica. Depois de extraída, é consumida in natura ou torrada, como amendoim. Pode ser usada no preparo de paçoca, pé de moleque, rapadura, bolo, barra de cereal, enfim, uma infinidade de receitas. Também pode virar farinha, carvão e até cosmético. O óleo extraído do baru também é excelente e, dentre os vários benefícios, ele tem poder cicatrizante, hidratante e antioxidante. Uma das razões pelas quais desenvolvi o nosso produto facial de baru. O baru possui alto valor nutricional e cerca de 26% aproximadamente de teor de proteínas, mais do que o coco, a castanha do Pará e a castanha de caju. Vamos provar? Percebam que ele é bastante lenhoso e bem rígido, tá? E aqui é no meio que fica a semente dele. Bom, pessoal, vamos experimentar então a castanha de baru, que é essa aqui, como eu mostrei. Só que como ele é uma castanha muito dura, tem uma casca muito firme, não dá para morder ou nem utilizar uma faca, tá? Precisa de uma técnica para remover a castanha. Então, o que eu fiz? Eu já trouxe a castanha torrada, que é essa aqui, tá? Algumas pessoas preferem remover essa casquinha, assim como o amendoim, mas vai da sua preferência, tá? Hum! Gente, que maravilhosa! Ela realmente parece um amendoim, só que um pouquinho mais adocicada. E saborando assim, sabe o que me lembra também? Uma mistura bem sutil com o sabor de café. Nossa, amendoim com café, olha que delícia! Eu desafio você a experimentar essa castanha de baru. É aqui do nosso país e ela é maravilhosa! Então, quem não conhece o baru, recomendo experimentar! Bom, pessoal, esse produto, além do extrato do óleo de baru, ele também contém outras frutas, como, por exemplo, laranja, limão e kiwi. Também contém pepino e ácido hialurônico. É um produto vegano e não é testado em animal. Todos os nossos produtos são inspirados no nosso pomar, o maior do Brasil. E se você tem interesse em revenda e ficou sabendo da nossa linha através desse vídeo, entre em contato conosco que eu ofereço um desconto pra você, além do 100% de lucro que você tem em todos os itens do nosso portfólio. E o nome do produto? Pele de Madame.